Você que pode, sente-se, coloque as suas mãos postas, feche seus olhos em atitude de oração mental agora. Contemple Santa Bernadette, hoje no dia da sua festa. Contemple Bernadette indo à gruta pela terceira vez, impelida por um chamado interior acompanhada da Senhora Mili e a Senhora Antoniette Peiré. Contemple Santa Bernadette com seu coração ardendo de amor e de saudade daquela bela Senhora que já havia lhe aparecido duas vezes, rezando o terço com ela em silêncio, passando as contas do seu rosário luminoso entre os seus dedos imaculados e brilhantes, cheios de luz, rezando com ela o rosário silenciosamente. Contemple Santa Bernadette chegando na gruta, ajoelhando-se e começando a rezar o rosário e acompanhada das duas senhoras. Logo em seguida, a bela Senhora surge, sorrindo para Santa Bernadette. O sorriso da bela Senhora faz como que Bernadette viver, reviver. Faz como que Bernadette sentir-se leve, sentir-se presa de amor. Como ela mesma disse mais tarde, eu via o sol que ilumina a minha vida, a água que refresca, que refrigera a minha alma sedenta de amor. Eu via aquela cujo sorriso me tornava leve, aquela que me fazia me sentir desejada, amada, querida. Aquela que me fazia verdadeiramente me sentir viva, me sentir ainda na vida. Aquela que me fazia viver, aquela que restaurava as minhas forças. Aquela que enchia o meu coração de uma alegria, que enchia o meu coração e a minha alma de um amor, como eu nunca havia sentido neste mundo. Contemple Santa Bernadette. Venda aquela que era o amor do seu coração. Que era verdadeiramente a alegria da sua alma. Contemple as duas senhoras, Antoniette Peirret e a senhora Millet, pedindo a Bernadette. Pergunte a ela se podemos ficar aqui, se a nossa presença incomoda. Bernadette perguntou e a senhora respondeu, não, podem ficar. E depois, Bernadette lhe perguntou, a pedido das senhoras, quem ela era, o que queria e se poderia colocar por escrito os seus desejos. A jovem e bela senhora do céu, pôs-se a rir e em seguida disse, Não é preciso que eu escreva aquilo que eu vou dizer. E em seguida disse a Bernadette, Bernadette, pode ter a gentileza e fazer o favor de vir aqui durante quinze dias. Contemple a mãe de Deus, dizendo a Santa Bernadette, Pode ter a gentileza de vir aqui, por favor, durante quinze dias. Contemple o modo amoroso e doce, respeitoso com o qual Nossa Senhora falava com ela. A menina mais pobre de Lourdes, a menina mais analfabeta, que não sabia ler nem escrever, que não tinha ainda feito a sua primeira comunhão, que não ia bem nos estudos, que tinha dificuldade de aprendizado. Aquela menina que era considerada praticamente quase uma indigente, sendo tratada pela rainha do céu, pela mãe de Deus, de uma forma tão delicada, de uma forma tão doce, de uma forma tão amável, tão respeitosa. Contemple Santa Bernadette, ouvindo da mãe de Deus aquele pedido, aquele convite, para ir ali, para se encontrar com ela, para rezar com ela, e ao mesmo tempo, para ouvir o que ela tinha a dizer, os seus desejos, a sua vontade, e fazer essa vontade. Em outras palavras, Nossa Senhora pediu a Santa Bernadette, que ela aceitasse tudo aquilo que ela ia dizer, tudo aquilo que ela ia fazer em Lourdes, e Nossa Senhora queria aquele sim de Bernadette. Queria o sim da criança, para que ela pudesse colaborar, com seus planos de salvação. Bernadette, então, cheia de alegria, e também cheia de fé, de confiança na bela Senhora, que ela chamava de Aquerro, aquilo, em dialeto patuá. Aquerro, não havia dito a Bernadette, o que ela queria, o que ela ia fazer, o que aconteceria a seguir. Só pediu a Bernadette, que fosse a gruta, e que, portanto, confiasse nela, cegamente, sem saber nada do que ela ia pedir, sem saber nada do que ia acontecer. pediu uma fé cega, uma confiança cega, e Aquerro, ficou aguardando, o sim da criança. Dois mil anos atrás, era ela, Aquerro, Nossa Senhora, Maria, quem tinha diante de si, um anjo, esperando dela também, uma resposta, cheia de uma fé cega, de uma confiança plena em Deus, sem entender direito, como todas as coisas se fariam, como é que o filho que ela ia gerar, reinaria eternamente, e o seu reino nunca acabaria, como se fariam todas as coisas. E Nossa Senhora, deu um sim, repleto de confiança, repleto de amor a Deus, sem fazer perguntas, sem questionar, sem impor condições, um sim livre, generoso, completo e total. E ali, na gruta de Massabielle, ela esperava, um outro sim, igual ao seu, um sim total, um sim completo, um sim confiante, um sim, que não questiona, que não pede explicações, um sim, que não exige provas, um sim, que não pergunta ao outro, ao ser amado, aonde vai levá-lo, aonde vai conduzi-lo, aonde vai parar tudo. Como as coisas se farão? E aquela criança, que tinha um coração tão puro, tão cristalino, e com uma capacidade de fé, de amor, ilimitada, responde, a que errou, a Maria Santíssima, sim, eu virei, sim. mais uma vez, ecoou um sim, que chegou até os ouvidos de Deus, ao coração de Deus, e o alegrou. Dois mil anos antes, era o sim da Virgem de Nazaré. em Lourdes, era o sim, da Virgenzinha de Lourdes, Santa Bernadette. Dois sims, de duas virgens, de duas almas, que do mundo, nada tinham, e nada desejavam, só desejavam a Deus. Dois corações pobres, dois corações, que só queriam, fazer, a vontade de Deus. E dado aquele sim, abriu-se a porta, das grandes graças, de Deus, e da Imaculada Conceição, para tantas milhões, de pessoas, e de peregrinos, que iriam a Lourdes, nos séculos futuros. Abriu-se a porta, das graças infinitas, para toda a humanidade. Contemplem, o coração de Deus, se alegrando, com o sim de Bernadette. Contemplem, o coração do Pai, do Filho, do Espírito Santo, se alegrando, pelo sim, daquela filha, querida, daquela irmã de Cristo, amada, daquela esposa, do Espírito Santo, daquele templo, do Espírito Santo, tão amado. Contemplem, os anjos, no céu, cantando, aleluia, cantando glória a Deus, cantando louvores ao Senhor, pelo sim, da virgenzinha de Lourdes, do anjo de Lourdes, da princesinha de Lourdes, que embora, paupérrima, pobre de bens materiais, não tinha nada, morava na antiga prisão de Lourdes, que era considerada, tão úmida, e tão imprópria, para ser habitada, que nem os presos, eles tinham coragem, de colocar ali, e era justamente ali, que ela morava, com a sua família, não tinha o que comer, muitos dias, muitas vezes, só tinham, um pouco de, mingau de fubá, e mais nada, e justamente ali, onde havia, tanta umidade, ela que tinha asma, e os pulmões, fracos, era o pior lugar, para ela morar, e foi justamente ali, que ela teve, que morar, com a sua família, tinha que catar, ossos velhos, para poder vender, e conseguir, pelo menos, um pouco de pão, para a sua família, tinha que cuidar, dos irmãos, enquanto os pais, trabalhavam fora, para ganhar, alguns tostões, era a pau pérrima, dos bens da terra, mas era, a princesinha, de Lourdes, a escolhida, da mãe de Deus, aquela, que foi favorecida, privilegiada, e enriquecida, com o seu amor, com a sua predileção, com as suas graças, com o seu amor, contemple, contemple aquele sim, que fez com que todos, os anjos e santos, cantassem glória, glória a Deus, no céu, contemple aquele sim, que fez, Nossa Senhora sorrir, ela, que já havia, procurado no mundo, tantas e tantas almas, generosas, capazes, de amar, até o sacrifício, da própria vida, se for preciso, ela, que havia, procurado, almas no mundo, capazes, de uma fé, cega, total, completa, confiante, e não encontrara, e finalmente, ali, em Lourdes, naquela gruta, encontrou, naquela criança, o sim, a fé, a confiança, a obediência, a docilidade, que ela, tanto, procurou, contemple o coração, de Nossa Senhora, se alegrando, ao encontrar, naquela criança, finalmente, a alma ideal, onde ela, poderia realizar, as suas maravilhas, uma alma, dócil, obediente, desapegada, de si mesma, esquecida, de si, uma alma, que tinha, um coração, pobre, pobre, de bens da terra, da terra, do mundo, não desejava nada, só desejava, obedecer, amar, rezar, e fazer, tudo o que Deus, quisesse, tudo o que ela, a mãe de Deus, quisesse, contemple, Nossa Senhora, sorrindo, para Santa Bernadette, se alegrando, com ela, se comprazendo, nela, e se satisfazendo, desfazendo, nela, encontrando, finalmente, a obediência, o amor, a alma ideal, que tanto, procurara, que tanto, esperava, contemple, Nossa Senhora, se sentindo, satisfeita, por finalmente, ter encontrado, uma alma, que não a decepcionou, uma alma, que não, exigiu, explicações, uma alma, que não colocou, condições, para dar o sim, uma alma, que não, exigiu, comprovações, uma alma, que não, colocou, obstáculos, uma alma, que não, colocou, o próprio eu, na frente, da vontade, da bela Senhora do céu, contemple, Nossa Senhora, sorrindo, feliz, comprazida, para Santa Bernadette, e em seguida, dizendo a ela, Bernadette, não prometo, fazê-la feliz, neste mundo, mas, no outro, sim, e Bernadette, que entendeu, muito bem, o que aquilo, queria dizer, ela, que entendeu, muito bem, que por causa, do sim, que havia acabado, de dar, iria ser, incompreendida, iria ser, perseguida, iria ser, combatida, iria sofrer, ao invés, de se acovardar, ao invés, de recuar, ao invés, de vacilar, continuou, firme, no seu sim, e disse, sim, Senhora, sim, contemple, dois amores, o encontro, de dois amores, ardentes, de duas chamas, de amor, Nossa Senhora, e Bernadette, contemple, essas duas chamas, de amor, que encontrando-se, transformaram-se, num incêndio, vivo de amor, que incendiou, toda Lourdes, toda a França, o mundo, e também, a nós hoje, contemple, essas duas chamas, de amor, ardendo ali, na gruta, de Massabielle, na aparição, do dia 18, de fevereiro, sendo, testemunhas, apenas, a Senhora Millet, e a Senhora Perret, contemple, aqueles dois, incêndios, de amor, que ambos, disseram, sim, a Deus, o sim, de Maria, tornou, possível, a encarnação, do verbo, e a redenção, da humanidade, dois mil anos, antes, o sim, de Bernadette, tornou, possível, a obra, de salvação, de Deus, em Lourdes, em 1858, até hoje, contemple, o sim, desses dois, incêndios, de amor, dessas duas, chamas, de amor, Maria, Santíssima, e Bernadette, dois, incêndios, que se completam, dois, incêndios, que juntos, fazem arder, ainda mais, em chamas, místicas, de amor, o mundo, os corações, dois, incêndios, acesos, por Deus, para derreter, o gelo, dos corações, dois, incêndios, de amor, para poder, transformar, a terra, de um deserto, gélido, de uma geleira, sem fé, sem paz, sem amor, numa verdadeira, fornalha de amor, contemple, essas duas, almas, que com o seu sim, Maria Santíssima, e Bernadette, transformaram-se, as duas, em fontes, vivas, de graças, para a humanidade, Maria Santíssima, dois mil anos atrás, com o seu sim, trazendo-nos o Redentor, e tornando-se, a medianeira, que distribui, as graças, da copiosa, redenção de Cristo, sobre o mundo inteiro, Bernadette, que com o seu sim, em 1858, tornou-se, ela própria, fonte de graças, para a humanidade, sua vida, e a fonte, que dias depois, ela iria encontrar, na gruta, por ordem da senhora, nada mais era, do que a imagem material, disso mesmo, da fonte, de graças, abertas, em Lourdes, para toda a humanidade, graças ao sim, de Maria Santíssima, e de Santa Bernadette, que abriram, as comportas do céu, para chover, as águas da graça, sobre a humanidade, arrasada, devastada, pelo pecado, pelo inimigo de Deus, pelo mal, pela maldade, pelas guerras, contemple, o sim, dessas duas, chamas de amor, se pudéssemos ver, com os nossos olhos, carnais, aquilo que acontecia, na gruta, naquele momento, veríamos, duas chamas de amor, ou melhor, uma só, um grande, incêndio de amor, fazendo arder, toda a gruta, e toda a Lourdes, Maria, e Santa Bernadette, contemple, esse incêndio de amor, que até hoje, aquece nossos corações, contemple, essa chama de amor, de Bernadette, que foi tão forte, por Nossa Senhora, e por Deus, que o calor dela, ainda hoje, aquece a humanidade, quantos milhões, de pessoas, vão a Lourdes, muitos sem fé, muitos ateus, muitos afastados, de Deus, há muitos anos, e ao chegar ali, sentem, a força transformadora, dessa chama de amor, e se convertem, quantos doentes, vão ali, muitos deles, desenganados, pelos médicos, e a força, dessa chama de amor, os cura, os faz reviver, quantas pessoas, vão ali, em Lourdes, desnorteadas, perdidas na vida, quantas vão ali, na escuridão total, da alma, e ao chegar ali, sentem, aquela luz, brilhantíssima, dessa chama de amor, que ainda ali, naquela gruta, continua, iluminando, irradiando luz, calor, calor do amor de Deus, calor da graça de Deus, para toda a humanidade, contemple, essa grande chama de amor, e contemple, esse sim de Bernadette, que foi por você, foi por você, que ela deu esse sim, pois ao dizer sim, a Nossa Senhora, ela concordou, com o plano de Akerro, mesmo sem saber ainda, que plano era esse, e o que ela queria, mas ela concordou, e ao dizer sim, ela se entregou, completamente, a Nossa Senhora, se ofereceu completamente, a Nossa Senhora, para sofrer tudo, que tivesse que sofrer, por ela, e pelas almas também, que Nossa Senhora, vinha ajudar e salvar, então, ela ofereceu, ela deu o sim por você, foi um sim total, e nas aparições, enquanto Nossa Senhora, dizia a ela, penitência, pela conversão dos pecadores, beija a terra, pela conversão dos pecadores, coma da erva amarga, que tem na gruta, e ofereça como penitência, pelos pecadores, beba a água da fonte, como penitência, pelos pecadores, e durante toda a vida, todas as doenças de Santa Bernadette, a asma, a tuberculose nos pulmões, a tuberculose óssea, a cárie nos ossos, também, o tumor no joelho, tudo, tudo, ela sempre oferecia, pelos pecadores, oferecia, portanto, por mim, por você, por nós, os pecadores, que nascemos, debaixo da escravidão, do pecado original, e mesmo libertados, pelo batismo, trazemos ainda em nós, as consequências, desse pecado original, as inclinações, para o mal, que existem, dentro de cada coração, de cada um, e que se nós, não rezamos, se nós, não buscamos a assese, a mortificação, a oração, a meditação, a penitência, essas inclinações, o mal, se torna mais forte, dentro de nós, e acaba nos dominando, foi por nós, pelos pecadores, que Santa Bernadette, aceitou sofrer tanto, aceitou uma cruz, tão pesada, como Nossa Senhora lhe disse, não lhe prometo, a felicidade, nesse mundo, mas no outro, e Santa Bernadette, disse sim, eu aceito, sofrer neste mundo, e oferecer, pelos pecadores, foi para alcançar, para nós, as graças, de conversão, de salvação, a força, da chama, de amor, para que, o bem, dentro de nós, se torne mais forte, que o mal, que ela sofreu, foi para, alcançar, para nós, a força interior, para que nós, escolhamos o céu, escolhemos o bem, a santidade, e não o mal, foi por isso, que ela sofreu, foi por isso, que ela, sacrificou, ofereceu, a vida dela, em martírio, de amor, em sacrifício, por mim, e por você, quem sabe, se hoje nós estamos aqui, é pelo sacrifício dela, é pelo martírio, de amor dela, oferecido silenciosamente, em um quarto, de doente, anos e anos, a fio, para que hoje, nós tivéssemos, a força, interior, da chama, de amor, de Nossa Senhora, para preferir, o bem, o céu, a santidade, e assim, o bem, ser mais forte, que o mal, no nosso coração, e assim, nós, não sermos, dominados, pelo mal, pelo mal, que há em nós, pelo mal, que vai entrando em nós, todos os dias, quando nós não rezamos, quando nós abandonamos, Nossa Senhora, na oração, quando nós abandonamos, o Senhor, na oração, preferindo, as coisas mundanas, preferindo, as criaturas, preferindo, a nossa vontade, cada hora, que nós, dedicamos, as coisas mundanas, abandonando, a oração, abandonando, Nossa Senhora, e o Senhor, na oração, as coisas, mundanas, o mal, vai se tornando, mais forte, dentro de nós, e o bem, enfraquece, cada hora, que nós, dedicamos, as coisas mundanas, deixando a oração, o mal, se fortalece, em nós, e o bem, enfraquece, foi para que nós, não caíssemos, nesse erro, foi para que nós, preferíssemos, a Deus, preferíssemos, Nossa Senhora, preferíssemos, a santidade, a oração, que ela sofreu, tanto, que ela se ofereceu, em sacrifício, por mim, e por você, contemple, Santa Bernadette, a camada, com aquela febre, altíssima, de 40 graus, causada, pela tuberculose, que é uma doença, terrível, que devasta, o corpo da pessoa, de uma forma, verdadeiramente, terrível, contemple, Santa Bernadette, que tinha, tantas hemoptises, que na noite, em que ela estava, agonizando, para morrer, ela tinha enchido, uma bacia, de sangue, e, e o doutor, que atendia o mosteiro, vendo aquela bacia, cheia de sangue, disse a madre, ela não vai passar, dessa noite, contemple, Santa Bernadette, oferecendo isso, em primeiro lugar, pelo meu pai, Carlos Sadeu, como ela mesma, revelou, que naquele momento, quando ela tinha, tido aqueles, aquelas hemoptises, aqueles vômitos, de sangue, que tinham enchido a bacia, ela viu em visão, o meu pai, e Nossa Senhora, pediu, para que ela, oferecesse, todo aquele, grande sofrimento, que ela estava, passando, toda aquela dor, terrível, a febre, o suor, que é, que é causado, pelas hemoptises, pela tuberculose, a dor nos pulmões, que os doentes, que os tuberculoses, descreviam, como que se o pulmão, estivesse, ardendo em chamas, e ao mesmo tempo, com uma dor, tão terrível, como se estivesse, sendo rasgado, por inúmeras, por inúmeras, facas, você que já teve, pneumonia, como eu, deve saber, o quanto dói, o pulmão, quando a gente, tem pneumonia, cada tosse, parece que o pulmão, da gente, vai arrebentar, a respiração, parece que são agulhas, que vão se espetando, parece que são facas, que vão, espetando o pulmão, da gente, a gente sente vontade, de chorar, de dor, a gente não aguenta, o pulmão, da gente, parece que, está cheio, de alguma coisa, que a gente, não consegue, respirar, a gente se sente, sufocar, a febre, causa na gente, um frio, tão terrível, que parece, que a gente, vai morrer, congelado, o corpo inteiro, dói, parece, que cada osso, dentro da carne, da gente, vai, vai arrebentar, se uma pneumonia, já causa, tanto sofrimento, a dor na cabeça, a dor no rosto, a dor nos membros, a febre, a sede, terrível, que a gente sente, imagina então, uma tuberculose, que é muito pior, e ela oferecendo, tudo isso, por mim, e por você, pelo meu pai, Carlos Tadeu, em primeiro lugar, contemple Santa Bernadette, oferecendo, tudo isso, com tanto amor, por você, depois, oferecendo também, a tuberculose óssea, aquela cárie, nos ossos, a tuberculose, ia corroendo, os ossos, dentro da carne, que iam, sendo destruídos, iam apodrecendo, dentro da carne, e depois, o tumor, no joelho, que fez com que a perna, ficasse em putrefação, e gangrenasse, imagine a dor, que ela sentia, nos ossos, que ela sentia, no corpo todo dela, como ela disse, eu me sinto, moída, como um grão, de trigo, você, que como eu, já conheceu, pessoas que tiveram, câncer nos ossos, deve se lembrar, do quanto eles sofrem, eu me lembro, de uma amiga, que teve, e que faleceu disso, e nos últimos, dias da vida dela, ela tinha, que tomar morfina, no hospital, de 10 em 10 minutos, porque ela, não aguentava a dor, ela, ela, ela gritava, de dor, causando horror, a todas as pessoas, que olhavam para ela, era uma dor, tão insuportável, que ela, ela, ela gritava, era um espetáculo, terrível, e Santa Bernadette, oferecendo tudo aquilo ali, num tempo, em que mal havia morfina, se é que havia isso, e oferecendo, aguentando, tudo aquilo, sem nenhum anestésico, sem nenhum remédio, eficaz, para a dor, que pudesse aliviá-la, e oferecendo, tudo aquilo ali, não, não por dias, mas por anos, como disse o doutor, quando a doença, foi descoberta, pelas irmãs, e o doutor, a examinou, disse a madre, eu não entendo, ela já tem essa doença, faz tempo, e a dor, é tão terrível, que não dá para descrever, ela nunca se queixou, e a madre disse, não, nunca, suportou tudo, em silêncio, por mim, por você, por amor, pelo meu pai, Carlos Sadeu, por amor, tenho certeza, que você, algum dia, já quebrou um braço, ou uma perna, e se lembra, muito bem, da dor, de um osso, só quebrado, imagine ela, com todos os ossos, do corpo, com tuberculose óssea, e aqueles ossos, apodrecendo no corpo, imagine a dor, e tudo isso, por mim, por você, e em primeiro lugar, pelo meu pai, Carlos Sadeu, contemple essa alma, que te amou tanto, contemple essa alma, paisão Carlos Sadeu, que te amou, tanto, 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 como ela disse, na mensagem dela, contemple, contemple esse amor, que ultrapassa, até a nossa, capacidade, de compreender, como ela foi capaz, de amar assim, tão ilimitadamente, tão abrasadamente, tão profundamente, tão intensamente, assim, em primeiro lugar, o senhor, meu pai, Carlos Sadeu, e depois, a nós, a humanidade, por quem ela oferecia, contemple esse amor, dessa, menina, que era mais anjo, do que ser humano, desse ser afim, de amor, se oferecendo, pregada na cruz, com Cristo, por você, por mim, e, contemple, pensa agora, quantas vezes, você a abandonou, quantas vezes, não se lembrou dela, quantas vezes, você podia, ter ficado, em oração, com ela, quantas vezes, você podia, ter estado, junto dela, na oração, e você a abandonou, você não rezou, o terço dela, quantas vezes, você podia, ter feito, contemplação, oração mental, juntamente, com ela, e você a abandonou, você a trocou, pelos prazeres mundanos, você a trocou, pelas coisas mundanas, pelas pessoas, pelas criaturas, pense, quantas vezes, você também, abandonou, a branca senhora dela, a bela senhora da gruta, deixando de rezar o rosário, e preferindo, as coisas mundanas, os prazeres do mundo, preferindo, seu jogo de bola, seu churrasco, sua praia, seu piquenique, seu namoro, não é errado, fazer essas coisas, mas é errado, abandonar, nossa senhora, por causa dessas coisas, e só procurar, essas coisas, é errado, você consumir, o tempo da sua vida, com essas coisas, abandonando, nossa senhora, isso é errado, contemple, quantas vezes, você a abandonou, quantas vezes, você a abandonou, Santa Bernadette, também, preferindo, as suas baladas, preferindo, as suas festas, vivendo, só pra isso, ou até, às vezes, vivendo, só, 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 para, correr atrás, das coisas materiais, pense, quantas horas, você perdeu, em jogos, em divertimentos, ao invés de você, passar uma hora, fazendo companhia, a nossa senhora, fazendo companhia, Santa Bernadette, na oração, tendo momentos, de intimidade, de amor, de colóquio, de diálogo, com elas, na oração, rezando, o rosário, rezando a coroa, de Santa Bernadette, lendo, sobre a vida, de Bernadette, aprendendo, as virtudes, de Santa Bernadette, sendo um bom aluno, deixando-se, formar, por essa professora, celeste, que é Santa Bernadette, essa mestra, do amor, que é Santa Bernadette, e você, ao invés de fazer isso, você preferia, se entreter, com as criaturas, que só, recetam, o seu coração, e só, te ensinam, coisas, que prejudicam, a sua alma, pense nisso, contemple, quantas vezes, você, as abandonou, e agora, diante, de tanto amor, que ela teve, por você, e diante, da ingratidão, tão grosseira, tão grande, tão absurda, que você, sempre, e teve, e deu a elas, reze agora, comigo, amada, Santa Bernadette, anjo, de Lourdes, chama, de amor, incessante, da mãe, de Deus, diante, do vosso amor, eu, quero, verdadeiramente, abrir, o meu coração, e deixar-me, mudar, por vós, transformar, por vós, hoje, no dia, da vossa festa, unido, com todos, os peregrinos, de Lourdes, que hoje, celebram, o vosso sim, a bela, senhora da gruta, sim, que abriu, a fonte, das graças, para toda, a humanidade, para os peregrinos, de Lourdes, para nós, sim, que abriu, as portas, do céu, para tantas, almas, que estavam, com certeza, destinadas, ao fogo, do inferno, sim, que abriu, as portas, da salvação, a tantos, pecadores, a tantos, ateus, entre eles, a mim, pobre pecador, a vós, que tanto, procurastes o meu bem, sofrendo por mim, a vossa vida inteira, perseguições, incompreensões, bofetadas, humilhações, ameaças, de prisão e morte, doenças, que transformaram, o vosso corpo, numa chaga viva, num corpo, devastado, pela enfermidade, um corpo, que depois da morte, ao invés de se decompor, em poucos dias, como os médicos diziam, era encontrado, prodigiosamente, conservado, restaurado, e mais belo, a cada exumação, do vosso corpo, sim, o vosso corpo, que foi martirizado, pouco a pouco, por mim, foi o corpo, que ficou mais belamente, incorrupto, de todos os santos, encantando, todos aqueles, que vos contemplam, provando, que o amor, transfigura, o amor embeleza, o amor diviniza, o amor torna anjo, aquele que o tem, o amor ágape, que faz sacrificar-nos, pela salvação do próximo, pela salvação das almas, esse amor nos embeleza, esse amor nos diviniza, nos eleva até Deus, esse amor, nos reveste, da própria beleza angelical, dos anjos do céu, ó Mestra do amor, hoje no vosso dia, quero me entregar a vós, quero me consagrar a vós, como o vosso aluno, como o vosso filho espiritual, como o vosso discípulo, na escola do amor, ensinai-me esse verdadeiro amor, ensinai-me esse amor ágape, que também eu quero, como vós, dai-me essa chama de amor, para que essa chama, arda no meu coração, arda na minha alma, e transforme a minha alma, verdadeiramente, numa cópia viva da vossa, e eu também, seja uma chama ardente de amor, nesse mundo, que se transformou, numa grande geleira, dura, fria, sem amor, dai-me Bernadette, a vossa chama de amor, pela bela senhora da gruta, para que eu, como vós, também a obedeça, também a ame, e seja dócil a ela, como vós, para que o meu sim, também abra as portas, da salvação para mim, da salvação para tantas almas, e o plano, da bela senhora do céu, possa se realizar na minha vida, como se realizou na vossa, trazendo tantos bens, tantos benefícios, para toda a humanidade, e fazendo triunfar, o nome do Senhor, triunfar a fé católica, triunfar o vosso coração, em Lourdes, e no mundo inteiro, dai-me Bernadette, a vossa chama de amor, para que eu, como vós, verdadeiramente, a cada dia da minha vida, seja sim, sim de amor, sim de obediência, sim de confiança, me deixando conduzir, pela bela senhora do céu, como vós, sem pedir explicações, sem colocar condições, sem querer saber, para onde ela me leva, o que quer de mim, o que fará de mim, o que eu irei sofrer, o que eu terei que renunciar, dai-me uma fé, cega, como a vossa, uma fé de criança, dai-me por fim, um coração pobre, como o vosso, que do mundo, não quer nada, só quer, amar a Deus, só quer amar a bela senhora do céu, e a eles pertencer, ser deles, de corpo e alma, completamente, e para sempre, visitai-me agora, visitai o meu coração, enchei o meu coração de amor, enchei o meu coração de alegria, enchei o meu coração, de santo desejo, de amar a Deus, de amar a bela senhora do céu, como o vós, com todas as minhas forças, vinde agora, Bernadette, e assim, como a senhora curava, os doentes, fechando-lhes as chagas, as feridas, com as vossas mãos, com o remédio, com o bálsamo, das vossas mãos, vinde agora também, curai as feridas, da minha alma, do meu coração, curai agora, as feridas, que o pecado, que o mundo, abriu na minha alma, que as injustiças, que os abandonos, que as traições, de que eu fui vítima, os maus tratos, os desprezos, as humilhações, as rejeições, abriram na minha alma, vinde curar, na minha alma também, todas as feridas, que existem lá, e que eu nem sei, como apareceram, como foram abertas, vinde, curai essas feridas, e assim, como pelas vossas mãos, a fonte das graças, foi aberta em Lourdes, vinde agora, e derramai, as águas místicas, dessa fonte de graças, também sobre a minha alma, para lavá-la, para purificá-la, de todo o mal, e também, se for da vontade de Deus, para curar o meu corpo, e me dar plena saúde, espiritual e física, não para gozar os prazeres do mundo, mas para servir a Deus, dai-me Bernadette, a vossa chama de amor, a chama da vela, que não queimava as vossas mãos, em Lourdes, bem como também, a chama da vela, que não queimava, a mão do vidente Marcos Tadeu, no começo das aparições aqui, essa chama, não queimava as vossas mãos, porque a senhora, era uma chama de amor, ainda mais ardente, ainda mais quente, que aquela, e por isso, aquela chama, nada mais era, do que uma fresca brisa, tocando vossas mãos, também, aquela chama, nada mais era, do que uma fresca brisa, tocando as mãos, os dedos, do vidente Marcos Tadeu, vós, que ereis uma chama, tão ardente de amor, dai-me essa chama, para que com ela, eu ame a bela senhora do céu, eu ame a Deus, de todo o meu coração, faça a sua vontade, e assim, seu plano de amor, se realize na minha vida, agora, abra as portas, do meu coração, largamente para vós, renuncio, as coisas mundanas, que antes, me fizeram, abandonar-vos, e abandonar, a bela senhora do céu, não quero nunca mais, me separar de vós, quero amar-vos, quero amar, a bela senhora do céu, a minha mãe, com todas as minhas forças, quero ser, verdadeiramente, e inteiramente, vosso, com todo o meu amor, com toda a minha alma, com toda a minha vontade, e todas as forças, do meu ser, dai-me vossa bênção, ficai comigo, enchei o meu coração, agora, de alegria, de esperança, de paz, e de amor a Deus, e a bela senhora do céu, para que então, vivendo convosco, nesta vida, amando ao Senhor, e a minha mãe do céu, possa, um dia, e louvar-vos, e agradecer-vos no céu, para sempre, amém. Continue ainda com seus olhos fechados, contemple, Santa Bernadette, essa chama de amor, tão ardente, entrando no seu coração, sinta, você pode sentir, eu posso sentir agora, eu sinto Bernadette, em mim, no meu coração, porque eu abri o meu coração, a ela, verdadeiramente, agora, com amor, abra o seu coração, também, deixe ela entrar, no seu coração, deixe ela, tocar o seu coração, deixe ela, invadir, completamente, seu coração, renuncie, as coisas mundanas, a sua vontade, entregue-se agora, a ela, que é a mestra do amor, da santidade, entregue sua vida, seu coração, seu ser, inteiramente, a ela, não coloque resistências, não coloque condições, entregue-se, dê o seu sim, peça agora, no silêncio do seu coração, com todas as suas forças, que ela entre no seu coração agora, e que ela transforme você, abra o seu coração, sinta, receba-a, abraça-a, coloque-a, num trono muito belo no seu coração, o trono da sua vontade, entregue o governo de sua vida a ela, acredite, sinta, receba, abraça-a, se entregue a ela, e diga a ela, como eu acabei de dizer agora, meu amor do céu, eu te amo, e te escolho, por minha mestra, no amor, por minha mestra, na santidade, por minha guia, para me conduzir, até Jesus e Maria, até o céu, eu te escolho, por meu tesouro, por meu amor, por meu bem, e das coisas do mundo, não quero saber nada, lanço-as no vento, para que ele, as leve para muito longe de mim, não quero nada da terra, só desejo a Deus, só desejo a vós, quero ter um coração de pobre, que só deseja o Senhor e seu amor, sua graça, e mais nada, quero ter um coração de pobre, que só quer a vós, que só deseja a vós, e que só ama a vós, minha querida Bernadette, tomai a minha mão, e conduzi-me, a bela senhora da gruta, como vós conduzistes, a menina cega, vinde, Bernadette, assim como conduziste, a senhora milhê, até a gruta, conduzi-me também, a gruta do amor, ágape, a gruta do amor, em pura transformação, onde eu posso encontrar, a mãe de Deus, vive presente, no meu coração, a oração mental, é a minha gruta, de Massabielle, onde eu posso encontrá-la, a qualquer hora do dia, em qualquer tempo, e lugar, dá-me a graça, de encontrá-la, nessa gruta mística, da oração mental, onde ela quer ser encontrada, por mim, onde ela quer ser amada, por mim, e onde ela quer se unir, comigo, sim Bernadette, a mãe de Deus, disse que eu sou, o vento dela, o vento, que levou meu pai, Carlos Sadeu, até ela, o vento da Imaculada, que soprou, na vida dele, e fez com que ele, se aproximasse dela, e a conhecesse mais, e assim, se unisse mais, com ela, vós também, fostes um vento, da Imaculada, que conduziu, tantas almas, até ela, com a vossa vida, vinde então, vento da Imaculada, soprai, mais fortemente, na minha vida, levai-me, até a Imaculada, fazei com que eu tire, os meus olhos do mundo, e coloque, os meus olhos nela, me vire para ela, a veja, na minha vida, ou seja, entregue-me a ela, me dê completamente, a ela, sim, fazei isso, comigo, vós, que sois o vento, da Imaculada, de Lourdes, juntamente, com o vento, da Imaculada, de Jacareí, ajudai-me, fazei-me olhar, para a Imaculada, não para o mundo, e não para mim, não para o chão, e não para a terra, mas para ela, para o céu, para o plano, de amor dela, e não para o meu plano, para a vontade dela, e não para a minha, para os planos dela, e não para os meus planos, tirai-me os meus olhares, o meu olhar, da terra, e de mim, e fazei com que eu olhe, só para ela, sim, aqui em Jacareí, onde há 27 anos, uma outra criança, como vós, também deu o sim, a bela Senhora do céu, transformando-se em vento, da Imaculada, que soprou, na vida de tantas pessoas, com a sua voz, com seus rosários meditados, seus filmes, suas horas de oração, sua vida, seus cenáculos, fazendo tantas almas, tirarem os seus olhares, da terra, e de si, e colocando, na Imaculada, na Mãe de Deus, nos planos dela, no amor dela, aqui, onde esse vento, sopra de novo, o sopro da graça, anunciando, que a hora da graça, soou para a humanidade, e... 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 Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de Deus. A imaculada soprou na minha vida, fazei com que a minha alma cada dia mais se aproxime dela, e se eu resistir, fazei com que seja uma ventania tão forte, um vendaval tão forte de amor, que me arraste até ela e me abraça os dela, para que ali, unido com ela, eu permaneça para sim. Ventai, soporá em mim, vento da graça, vento do amor, vento da imaculada, e fazei com que hoje o meu sim verdadeiramente saiba e suba até a imaculada, unindo-me com ela, como vós, ó anjo de amor, e que através da minha vida de amor, como foi a vossa, também, muitas almas sejam salvas para o maior triunfo do Senhor. Sinta a presença de Santa Bernadette entrando no seu coração, deixe essa graça de Nossa Senhora que está tão forte agora, entrar no seu coração, contemple como você foi amado por ela, foi trazido por ela aqui com amor e por amor, contemple como essa mãe te amou tanto, que fez com que o vento dela, o vento dela, soprasse na sua vida, e esse vento atraiu você, e fez você tirar o seu olhar das coisas do mundo, e virar o seu olhar para ela, e quando você veio aqui, você a viu, ou seja, você a sentiu, você a encontrou, você sentiu a graça, você encontrou a graça transformadora, que mudou a sua vida, você encontrou a paz e o amor, que tanto a sua alma tinha sede, você encontrou a luz da eterna verdade, contemple o amor dessa mãe, que te amou tanto, 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 e que depois de Lourdes, voltou à terra, voltou a Jacareí, e aparecendo a uma outra criança, pediu a ela também o sim, a criança deu, e a criança tornou-se o vento da Imaculada, que soprou, em primeiro lugar, fortemente, na vida do seu pai, Carlos Tadeu, fazendo com que ele fosse atraído para a Imaculada, e se aproximasse, se unisse, conhecesse profundamente, a Imaculada, a Mãe de Deus, e os tesouros infinitos do seu amor materno, e depois esse vento da Imaculada, esse vendaval de amor soprou na sua vida, e você ouviu a voz desse vento, você ouviu o sussurro, o chamado desse vento, o rumor desse vento, e através do rumor desse vento, você também, se virou para a Imaculada, como Santa Bernadette na gruta, no primeiro dia, e então, você veio aqui, e você a encontrou, você a sentiu, e você encontrou todo o amor e toda a paz dela, encontrou a graça, que mudou, transformou a sua vida, contemple, esse vento da Imaculada, que soprou na sua vida, e transformou a sua vida, e agora, deixe esse vento soprar mais uma vez, no seu coração, deixe esse vento soprar mais uma vez, na sua alma, escute a voz desse vento, o rumor desse vento, que te fala agora, e deixe-se, conduzir, pelo rumor, pela voz desse vento, até a Imaculada, abra, o seu coração a ela, veja quanto ela te amou, veja quanto tempo ela esperou por você, veja quanto tempo ela sofreu por você, quanto tempo você a abandonou, quantas vezes você a abandonou na oração, e mesmo assim, ela esperou por você, chorando e sorrindo, rezando e sofrendo, contemple quanto tempo, essa mãe, de braços abertos, sofreu o martírio da espera, o martírio do amor, como a mãe, que na porta da casa, fica esperando que o filho volte para casa, um filho que saiu da casa da mãe, que não quis mais viver com a sua mãe, um filho que não queria mais viver debaixo do suave jugo da obediência à sua mãe, um filho que mesmo depois da mãe, ter sofrido tanto, para gerá-lo, para criá-lo, esse filho ingratamente, vai embora de casa, e não quer mais viver nem saber da sua mãe, foi isso que você fez com Nossa Senhora, tantas vezes, e ela, como uma mãe, ficou esperando você voltar, olhando na linha do horizonte, com um olhar distante, perdido, pensando no filho e esperando que o filho um dia voltasse para casa, acalentando a esperança, acalentando a esperança, de um dia ver o filho no horizonte, no caminho, regressando para a casa da mãe, para os braços do pai, contemple essa mãe, que tantas vezes, tanto, tantos anos, tanto tempo, ficou à sua espera, chorando por você, sentindo a sua falta, sofrendo o martírio da solidão e da ingratidão que você fez a ela, contemple essa mãe, que apesar de tudo isso, te amou, te esperou, te quis, contemple essa mãe, que apesar de tudo isso, não perdeu a esperança, e não deixou nunca de te procurar, de te esperar, de lutar por você, essa mãe, que em 1991, depois de Lourdes, voltou aqui, e através do sim de uma outra criança, ela começou o plano de salvação da sua vida, e transformando essa criança num vento de amor, num vendaval de amor da Imaculada, essa mãe enviou esse vento de amor até você, e você ouviu o rumor, a voz desse vento de amor, e através desse vento, você também foi atraído e trazido para ela, contemple o amor dessa mãe, que fez tudo isso por você, e para salvar você, e agora, abra o seu coração para essa mãe, abra o seu coração para esse amor, deixe esse amor entrar, deixe esse amor viver em você, deixe esse amor triunfar em você, deixe esse amor agora, verdadeiramente, reinar no seu coração, deixe agora, o amor dessa mãe, entrar e triunfar, deixe o amor de Santa Bernadette, entrar no seu coração, e triunfar agora no seu coração, acredite, abra-se, entregue-se, sinta, viva, deixe-se, deixe-se, deixe-se planificar por esse amor, deixe-se invadir por esse amor, deixe esse vento de amor soprar agora, através da minha voz no seu coração, eu sou o vento da Imaculada, e a minha voz é o rumor do vento da Imaculada, que faz com que você seja atraído para ela, você seja trazido para ela, então, acredite, pense, viva, sinta agora no seu coração, esse grande amor, deixe esse amor triunfar no seu coração, deixe agora o bem vencer, deixe a luz entrar, deixe a bela Senhora do Céu, reinar em você. amém. 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 Cante agora com o coração, cante de coração e queira agora entregar-se completamente a essa mãe. Estrela que brilha a noite, chamando os filhos da luz, clareia o nosso caminho, nos leva a Jesus. Tão forte como os raios do sol, aquece a nossa esperança, contigo me sinto feliz, me sinto criança. Levanto as mãos pra te buscar e o meu coração parece desprender de mim. Pra te alcançar, te abraçar, e para te dizer, eu quero ser teu filho, abraça a Maria. Voltados aqui pra rainha mensageira da paz, cantemos. Tão calma, és como o rio, de água mansa e cristalina, serena a minha calma, me ajuda, me alegre e me amina. De Deus a mãe sona e fiel, de Cristo a mãe oferente, na vida de todos que amam se faz tão presente. Levanto as mãos pra te buscar e o meu coração parece desprender de mim. pra te alcançar, te abraçar, te abraçar, te abraçar, e para te dizer, eu quero ser teu filho. Levanto as mãos pra te buscar e o meu coração parece desprender de mim. Pra te alcançar, te abraçar, e para te dizer, eu quero ser teu filho. Te abraçar, Maria. Obrigada.